Amar o pastor, as ovelhas, com amor paternal Amar o pastor, seu rebanho, com amor sem igual Amar o pastor, ainda outras, que desgarradas estão E como ouvido as procura, por onde quer que elas vão Pelos desertos errantes, vem-se a sofrer penas mil Ele ao achá-las nos ombros, leva-as de puso ao redir Amar o pastor, seus cordeiros, com inefável amor Aos que às vezes perdidos, gemendo sofrem de dor Vejo o pastor como ouvido, pelas colinas vagar E os cordeiros nos ombros, vejo levando ao lugar Pelos desertos errantes, vem-se a sofrer penas mil Ele ao achá-las nos ombros, leva-as de puso ao redir Amas noventa e nove, pelo redir o abrigo Amar aqui desgarrada, no campo se desviou Ó minha ovelha perdida, clama ao dolente pastor Quem irá em sua ajuda, para salvá-las senhor Pelos desertos errantes, vem-se a sofrer penas mil Ele ao achá-las nos ombros, leva-as de puso ao redir São delicados teus pastos, muito inquietas tuas águas são Eis-nos aqui ó bom mestre, dai-nos ferais direção Faz-nos obreiros celosos, enche-nos de santo amor Pelas ovelhas perdidas, vem-se a sofrer penas mil Pelos desertos errantes, vem-se a sofrer penas mil Ele ao achá-las nos ombros, leva-as de puso ao redir Pelos desertos errantes, vem-se a sofrer penas mil Pelos desertos errantes, vem-se a sofrer penas mil Pelos desertos errantes, vem-se a sofrer penas mil Pelos desertos errantes, vem-se a sofrer penas mil